Estou plenamente de acordo, o direito do regresso das populações palestrianas aos territórios ocupados é uma das questões que tem que estar no centro da negociação e, aliás, foi referido por diversas vezes nos encontros que tivemos com as organizações. Agora, não vamos misturar tudo, não vamos complicar para depois ficar tudo na mesma. Vamos apenas reconhecer o que está escrito, aplicar aquilo que está nos tratados e fazer com que a União Europeia condene Israel porque temos um tratado de associação que não está a ser respeitado porque o artigo 2 não está a ser respeitado em virtude das violações de Israel em relação aos direitos humanos. São coisas concretas, são boicotes, deixar de vender armas a Israel. São coisas muito simples, armas que foram usadas para matar crianças. Nós temos que reconhecer isso e adotar medidas concretas sem deixar de considerar a complexidade do problema mas sem paralisar a nossa ação.